Vamos nessa então? Que haja amor pra todo mundo! Vamos lá galera! Um, dois, três, vá! Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois patoqueiro é patoqueiro e cantador é cantador Haja amor, haja amor Haja amor pra plantar Haja amor pra sorrir Haja amor pra viver Haja amor, seja flor Anjo no céu Eu quero ouvir vocês